Meus amigos, você que está assistindo aqui o canal David Pesca, não esquece de se inscrever, de comentar, curtir. Galera, eu tenho notado que muitas das pessoas que são inscritas no meu canal não estão assistindo os vídeos aí pessoal, tá? Eu sempre quando eu sou inscrito em algum canal, eu sempre estou aí comentando, curtindo, tá bom pessoal? Então faz a força aí, viu pessoal? Vocês aí, eu tenho mil e poucos inscritos, só que eu estou vendo que 3, 4 pessoas estão comentando nos meus vídeos aí, tá bom pessoal? Dá força aí, tá bom? Estou faltando aí 2 mil horas aí para eu começar a ser monetizado, ajuda aí o canal aí, tá bom? Um ajuda no outro. Não adianta a gente inscrever num canal e a gente não participar do canal, entendeu? Se a gente inscreve e a gente não participa do canal, não adianta nada, entendeu? Então vamos ajudar um ou outro aí, tá bom? Um abraço aí, continua assistindo aí comigo aí. Olha lá galera, ó. Ó lá galera, ó 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 thứ, Tilapinha top ó ó pra você ver aí ó Tilapinha top top ó ó ó ó ótilapinha bonita Você viu aí, ó Continua assistindo aí, galera Continua assistindo aí Espero que bata uma tilapa grandona aqui, ó Ou um bago africano gigante aqui, ó Esses dias atrás eu pego uns bago africano aqui Grande aqui, viu É, vocês que assistem o canal aí Com certeza aí, ó No canal aí vocês vão ver aí, ó Aqui às vezes entra uma traíra grande também, pessoal Então fica assistindo o vídeo aí Não sai daí não, tá bom, pessoal? Não sai daí não Porque às vezes você pega e você sai Aí você perde A ação do peixe Tá bom, pessoal? Você acaba perdendo a ação do peixe Na hora Na hora que ele puxou lá Ó, levou, ó Perdi, pessoal Perdi o puxão Você pescando aqui na massinha Você pescando na massinha Você tem o teu tempo Outra tilapinha aí, galera, ó Tilapinha top Aí, já falta ir embora Ó Ó Ó Outra tilapinha aqui, ó Tilapinha top, ó Pequenininha, ó Ó Tilapinha top, galera, ó Bonitinha, ó E aí, meus amigos pescadores Beleza? Olha aqui, ó Tava pescando aqui nesse lugarzinho aqui, ó Que essas varinhas aqui, ó De repente entrou esse traírão aí, ó Olha Tamanho da bitela, ó A boca Olha Ó Ó Bichona retada, ó Olha A bocona da traíra, rapaz Aí entrou essa traírona aí, ó Não esquece de se inscrever no canal Deixe-te-pesca Não ativar as notificações, tá bom, pessoal? E curtir a página Deixe-te-pesca aí, tá bom? No YouTube No Facebook No TikTok No Instagram E meus amigos, ó Na pescaria de hoje O que é que eu peguei aqui, ó Cê tá Olha o tamanho Meu Jesus amado Olha Como que eu vou Peguei dois, pessoal Desse tamanho Como que eu vou tirar isso do anzol agora? Olha A cepa Olha Ó, oi Chiana Tá rende chiana aí, pessoal? Tá rende? Ó Galera A tilapinha top aí, ó Ó Ó Ó Outra Ó Ó Ó Ó Outra tilapinha top aí, galera, ó Mais uma tilapinha aí na areia, ó Foi embora também Foi solta Olha lá, galera Levando de novo, ó 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 Mais uma tilapinha, pessoal aí, ó Mais uma Ó Ó Ó Ó Ó Boa Ó Perdi Mas pelo menos uma vez Mas pelo menos uma vez Uma tilapinha bonita, pessoal, pessoal, olha Tilapona top, ó Ó Ó Bicho bonito, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Outra Outra, meus irmãos, ó Mais uma, ó Outra tilapinha top, ó Mais uma tilapa aí, meus amigos Ó 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 E aí E aí pessoal Antilapona Antilapa bonita aí Assistir pra vocês verem Continua assistindo com nós aí Aí pra vocês verem Coisa top Fica assistindo galera Pessoal Você que está assistindo o canal Vídeo de PSG Tá assistindo o vídeo aí Não esquece de se inscrever não pessoal Ativar o sininho aí Tá bom? Dá força pra gente aí Eu tenho notado que muitas das pessoas Que são inscritas no meu canal Não tá assistindo os meus vídeos E não deixando o like Nem os comentários Viu pessoal? Eu sempre quando eu assisto os canais Eu sempre estou assistindo aí Os vídeos do pessoal aí Que eu sou inscrito aí E sempre estou aí Deixando os comentários aí pessoal Faz essa mesma coisa aí Um ajudando o outro Tá bom?